E aí, jangada, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta pra Tuneck. Eu me acertei. Vamos começar por aqui. Tem que ir aqui por cima. Eu peguei, eu vi, eu deixei pronto minha lista ali de como fazer os puzzles que faltavam. Então tá, o puzzle da bússola é que... Cadê a página do atol? Aqui na página do atol tem os símbolos de Norte, Sul, Leste e Oeste. Daito usa esses símbolos pra definir a posição das setas. Então aqui nós temos seria... Deixa eu... né, os símbolos aqui? Deixa eu pegar aqui. Esquerda, direita, abaixo, cima, cima, abaixo, direita, esquerda, cima, direita, abaixo, esquerda, cima, abaixo, direita, esquerda. Esse é o primeiro. Tem um segundo aqui. Tá. Ah, ok. Não. Não. Aí. Isso aqui é uma parede secreta. Apesar de não aparecer. Ele tem esse cubo aqui. E é pra ele girar. Daí ele faz aí. Direita, 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 cima, 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 direita, direita, cima, 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 direita, direita, cima, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima. E os movimentos da rotação do cubo dão resposta. E dá pra passar por aqui. É aqui pra cima. Pra gente ir pro teleporte. Porque as próximas são lá do outro lado. Eu notei mais duas coisas aqui Que dá pra fazer Mas Uma ia demorar muito Tu vem pra cá Pra ir pro outro lado da floresta Sabe Caminho que não aparece no mapa E é secreto, só dá pra acessar com blink É Eu me sinto trouxa por Demorar pra achar essa aqui Opa, eu tô com a coisa Vamos lá gente Bom Tá morto Vocês estão se achando porque eu não tenho minha Meu coisa de ataque Mas agora eu tenho Finalmente Isso me dá meu ataque de volta Voltei a ser vivo Não tenho nenhum buff pra usar Já mudou pra DJ então Tá Eu vou precisar Disso Isso E isso Não Ainda tá de noite Mas eu tô vivo Tá Tá Haha Opa Uma coroa E é assim que a gente acessa Aquilo ali Pra cá tinha um outro baú Né Uh Mais vida Aqui Aqui tem um dos puzzles Que tem que pegar Anotar o caminho por todos os fragmentos de pedra Quebrada que tem pelo mapa Vamos aqui Baixo direita Baixo esquerda Baixo esquerda Baixo esquerda Cima direita Cima esquerda Cima direita Cima direita Cima esquerda Cima direita Baixo direita Baixo direita Baixo esquerda Baixo direita Baixo esquerda Cima Falta duas fadas Ou é uma? Não, falta outra daqui Tem alguma coisa aqui dentro que eu posso pegar? Acho que não, né? Tinha uma escada aqui? Eu tenho? Não Só temos que achar Ah, é, aqui não tem como avançar Mas o templo nos deixa aqui E não tem como entrar Não, tem sim Ah, dá até pra passar aqui Cruz É Ah, tem um caminho aqui também Pup Bicho Então eu tenho que vir aqui de dia Pra pegar a última fada Vamos deixar de dia então Supostamente Tu dorme na cama A gente vem pra cá Sobe aqui E daí tem umas coisas no atol Que eu posso ver também E apertar de dia É Vamos pra floresta Achar a última coisa O que que é esse outro teleporte ali? É um atol Tá, eu já teleporto pro atol Por que que é Naquela parte invisível ali O caminho existe Mas No finalzinho Eu tenho que teleportar Se eu não me engano É pra cá Só pode ser pra cá Que no resto Eu achei que não tinha nada Ah, é Bom Elas estão perdidas Opa Perdidas Sima Direito Direito Sima Não 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 Ainda perdidas 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 Então era lá pro outro lado Jurava que ia ser aqui Eu me esqueci Lá pra cima Ok Aqui? Não Eu preciso de uma bomba Eu acho Eu tenho que explodir Aquela parede? Que eu não vejo O que fazer ali Sério que eu não acertei O golpe? Tá Não Não Vai ver Não Foi perto Bastante Ahn Dois Três Ah tá Não Peraí Não Não pode ser Porque aqui tem um Dois Mas aqui são dois Também Aqui são Três Não é isso Ahn Tem que estar de noite É dentro do templo? É dentro do templo? Não Não é Tem algum tipo de passar em secreto Ali embaixo Pra cá Tem coisa do cemitério também Que eu posso conferir Que era lá A ponte de luz Que eu achei que era certo Que eu não Eu tentei fazer com Dando a ordem Mas pra tinha riscos Ahn Não É lá em cima Ahn Não Não posso Vem cá E para de atrapalhar Minha mira Aqui tem dois Aqui tem três Deixa eu ver Um Dois Um Dois Três Não Um Dois Três Aqui Não Será que aqui é cinco? Mas Um Dois Três Quatro Cinco Não Eu tô me sentindo muito burro De novo Victor Eu tô me sentindo muito burro Aqui. O que que nós temos aqui? Nós temos essa parede. Nós temos essa parede. Ele olha aqui para baixo? O que? Eu estou perdido, vou ter que procurar isso daí. Ah, tem que ser de noite, tá. Ok. É exclusivamente para de noite. Já que estamos aqui, mais vida. Vou pegar uma água também, além de só ligar o ventilador. Ok, mais vida. Vamos conferir o ator enquanto está de dia. Ok. Aqui. Ah é Ah, então dá pra subir aqui Sem o Grappling Hook Aqui Aqui Que me dá o osso Ah, não, eu quero aqui Valeu E agora finalmente dá pra vir pra cá Onde tem um Twamp Eu posso tentar checar a Catedral de dia Se eu puder passar aqui Ou se o atalho ainda existir Acho que o atalho não vai existir Aqui eu não consigo pensar de mais nada Eu já peguei as coisas Aqui eu também não consigo pensar Não sai mais nada que precise Eu saí do mapa, é ali que eu tô O resto tudo tá ok Só se for a biblioteca De manhã E a catedral lá Onde tem o 8 Au Então tá Não, vamos ter apartamento Agora eu já gastei muito tempo Não sei se dá pra checar o Cemitério de dia Ah Que bela manhã Eu tô indo pra floresta, sim Depois veio a ponte especial Lá no cemitério Pra cá Quanto eu tenho? Oitocentos e pouco Mais três cofrinhos É Esquerda Cima Direita Embaixo Cima Embaixo Ah, isso ali é baixo Cima Embaixo Esquerda Direita Esquerda Direita Embaixo Esquerda Cima Direita 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 Quer dizer, esquerda Direita Esquerda Direita Cima Baixo Direita Direita Cima Direita Cima, baixo, cima, baixo Esquerda, direita Esquerda, direita Baixo, esquerda Cima, direita Bom E aí Guardar aqui Opa Vamos não fazer uma bagunça Valeu raposa Agora eu só tenho que voltar pra onde tem as fadas, né? Onde é que moram as fadas? Eu peguei todas, 100%. É atrás da cachoeira, perto da sala noturna, né? Bom, tô aqui. Ah, peraí, eu vou precisar disso. Aqui, não é? Todas as fadas! Uma planta dourada! Uma página! Espada! Para obter mais ajudas e segredos. Gostou a parte de trás? Aquele símbolo é um guardião. 41, 32, 34. 51? Estrela? Deixa eu ver a 41. Uma seta pra cima? Espada. 41, 32, 34, 11. 28, 28 mais 34, 48, 1. Tem alguma coisa na primeira página? Que chame a atenção? Essa é a página 2. Essa é a página 2. A página 1 seria a capa. 28, 28 mais 34, 34. 28 mais 34 é 60 e poucos. 28, 28, tá? Deixa eu... Vamos na 41. 51 seria... Pra cima e pro lado? Mas não, mudou pra 1. 28 tá aqui? Tá. Deixa eu anotar os números e ver se estão aqui. É 41, 32, 34, 11. 28 mais 34, 48, 53, 39. 51 pra 1, 53, 40, 28. Tá. 41, 41 tá aqui? Não, não tá. Já começamos com uma que não tá aí. Mas tem alguma marca? Não, não tem marca significativa na página 41. 32, 32, 32 também não tem marca significativa. Só se... Não tem... Daí pra 34, pro atol. Daí nós vamos pra 11. Não entendo o que que é aquilo ali. Círculos... Raposa, alguma coisa espada. Junte os dois. Junte os dois. Alguma coisa 12. Para obter mais segredos e ajuda. O que que tem na página 12? O quadrado ali, tá. De volta pra internet, que eu não tô entendendo isso daí. Não sei qual é o segredo desse conteúdo aqui. Eu também não sei qual é o do moinho, né? Hum. Então tá, mas ele tá feito. Que na foto do Coisa do Moinho, ele tá virando pro outro lado. E não tem como identificar as pás. Dois coisas, um coisa. Dá pra identificar isso aqui? Ah, não. Bolinha. A bolinha que tem uma marcação só. Direito, cima, abaixo, esquerda. Quer dizer... Esquerda, cima, baixo. Vamos ver quando a bolinha estiver aqui. Não. Não, não entendo o que que é isso daí. Vamos dormir e deixar de dia. Ou eu vou no cemitério agora. Deixa eu ver lá o que é o cemitério agora, então. Sem energia. Vem aqui por cima, não me ajuda. Que dá o único jeito de descer na parte de baixo do cemitério. Tá. Sei lá, eu tenho dinheiro de sobra e... Não tenho muito no que gastar. Vamos comprar as moedas do cara. Oi, bicho morto que não explica o que que é. Como vai você? Eu quero essa moeda... Por mil. Eu quero essa moeda por mil. Se eu entrar de novo... Tu tem mais uma moeda? Não. A menos que o cemitério seja diferente de dia, eu não sei mais o que fazer. Ah, tem um poço aqui, né? Tem. Que o último coisa é pra ser com 15 moedas. Opa, não precisa... Descer aqui, não. Talvez eu possa me... Teleportar pela porta. Eu não tô com o sininho. Mas pelo menos eu tô vivo. Ah. Ah. Esquerda, cima, direita... Esquerda, cima, direita, cima... esquerda, cima, direita, abaixo, direita, direita, cima, direita, abaixo, esquerda, abaixo, direita, abaixo. Ah, tá. Começa de um lado e vai para o outro. Isso aqui é a escada, não é? Tá, mas qual é o ponto de teleportar para cá? Tá, mas qual é o ponto de teleportar para cá? Não, porque isso aqui é outro símbolo. Eu não entendi direito. Tem aquelas marcações ali de cima. Ahn, ahn. Aquilo ali tem alguma coisa a ver com... Aqui. Outro ali. E aqui. Não, porque eles não estão completos. São só uns riscos. Tem alguma coisa a ver com esses aqui, com os números embaixo? Tá, mas então... Saquei. A razão disso aqui existir, daquela porta existir, é para te chegar aqui de dia. Então tem como vir de dia. Então vamos fazer isso. Ahn... Vamos tirar a máscara e botar o sino. E daí o pássaro não me incomoda. Ahn... Não deu. Ó, uma das peças douradas. Que tem que juntar para fazer o outro puzzle. Deixar o Didi e ir para o cemitério então. E o que que eu não posso acessar? Eu não posso acessar o atol. Eu não posso acessar partes do templo da floresta. Partes da mina, mas na mina não tinha mais nada. Na mina eu sei que eu fiz tudo. No templo da floresta talvez sem alguma coisa. No atual eu vi tudo. Era aquele canto lá para pegar um segredo. Vou falar nisso como é que tá o meu coisa aqui. Vai faltar um... Falta dois... Seis! Nossa! Tem coisa, hein? Tem que teleportar por ali. Tá bom, tadinha. Vamos para o cemitério. Ainda não entendo qual é a porta que tinha a outra espada. Ainda não entendo qual é a porta que tinha a outra espada. Tá, se aquele atalho tá ali, o outro também deve tá. Tudu! Quanto será que é o máximo de upgrades? Diz que eu tenho uns no 4, uns no 3... Eu perdi tanta coisa assim. Cementério maldito. Cementério maldito. Tá, não dá para passar ali mas dá para subir aqui. Ah, aqui. Não? Tá muito baixo? Talvez não seja aqui, mas sim aqui por cima. Não dá para subir nesse canto aqui também? Não dá阿. Não dá para subir? Tá. Calma. Todoเล? !!! Não dá para subir? Não dá para subir. Não dá para cima quem dá para subir aí. E aí? Não dá para abrir? Não dá para subir aqui. Hum, então um daqueles bichos viram os cara com arma. O cara grandão. Hum, eu me lembro que tinha coisa aqui que dizia que tem quatro caveiras. São quatro caveiras douradas? Sim, eu me lembro. Que são três. Então tá. Volta aqui, fantasminha. Eu nunca peguei aquilo ali, ou é porque ele não existia? Haha, te achei. Volta aqui. O grandão. Sério? Ele aguentou mais do que eu pensava que ele ia aguentar. Você viveu com um pixel de vida? Tá bom. Ah, tá apeladinho. Isso aqui nos permite pegar mais uma estátua. Uh, sou eu! A lenda secreta. Bom, eu posso averiguar aqui dentro pra ver se tem alguma coisa, mas acho que só vai ter os fantasmas, né? Tem os meus clones aqui ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O problema é que não tem como voltar por aqui, tem que dar uma volta maior. Hum, ele me acertou. Não, tem que dar a volta, que pena. Bicho persistente? Acho que é ir para o topo da montanha então e ver o caminho dourado. Depois eu posso dar uma investigada no templo lá. Caminho dourado, nossa. Eu posso só? Posso. Ixi, não me ouvem? Não, não me ouvem assim só. No último momento. É, vocês são difíceis no meu B, né? Eu queria ter mais stamina isso aqui. Eu não sei mais onde chegar. Tá. Vamos começar. Vai. Acima, direita ao baixo direito abaixo direita cima ou direita baixa esquerda baixa direita cima direito direita que ele�aro direito em gracious direito debaixo direitinho baixa esquerda esquerda novamente jeito mais esquerda esquerda a base de data baixa esquerda assiропa direito cima schabetzir 배uta esse homem permaneca enquanto a malayane como a o pai boa Eu achei que eu tinha errado em algum lugar. Pra explicar isso, tem aqui os números. Começa na página 12. Tu vem na página 12. Mais um pouco. Esse quadradinho aqui. Começa com os números. Começa em cima, direita. E em cima ali, abaixo, esquerda. A gente tem que ir em cada página numerada ali. E ter que sobrepor as imagens que tu acha. Mas nem todas são assim. Eu me perdi um pouco nisso também. Como é que é? Deixa eu ir pra aqui. Ah, começa aqui da 16. Ela vem pra esquerda. Ela desce, vai pra esquerda. Sobe pra esquerda. Desce esquerda. Sobe direita, sobe. Tem que seguir essas linhas. Pra achar as coisas certas. E aí, se eu fiz tudo certo, eu pego a capa. Manual de instrução. Tonic. Olá, tudo bem? Você chegou bem longe, não é? Provavelmente eu descobriu muitos segredos. Talvez tenha encontrado uma sala de troféu secreta e pode até ter libertado todas as fadas. Espero que esteja curtindo, mas tenho uma última coisa pra você fazer. Se essa for sua última página, é hora de mostrá-la para um certo alguém. E compartilhar sua sabedoria. Muito obrigado. Guarde essa carta, pois ela pode ser útil. Não descarte nem coma esse documento. Ok? Mostrar pra quem? Pro herdeiro? Eu só consigo pensar que é pro herdeiro. Cortando a gosminha ali. Olha ele de armadura. Então tá, mano. Outra completa. E essas são as assinaturas de todo mundo? Adam mais By. Craig. Tem um Craig ali? Não. Colev. Tem um Lee, tem uma Co... Talvez seja as assinaturas dos desenvolvedores. É hora de mostrá-la para um certo alguém compartilhar sua sabedoria. Então tá. Vamos terminar com isso. Ah, eu tô com um Orbe na mão. Tá. Eu tenho algumas bombas. Eu tenho aqui. Eu não vou precisar disso. Mais defesa. Mais velocidade. Dropar corações eu não vou precisar. Um de vida e dar dano. Mais recuperação de estamina. Eu acho que é mais recuperação de estamina. É. Estamina recupera mais rápido. Tá bem mais rápido. Tá bem mais rápido. Que maravilha. Vamos conversar com o herdeiro, então. Então. Ahn. Ok. Eu não posso descer ali por causa dos bichos. Então tá. Valeu. Então tá. Dorme aqui. Vamos continuar com mais velocidade de movimento. Vamos pegar o teletransporte aqui debaixo. Peço aqui no bola. Peço aqui no triângulo. Estamos tão pronto quanto vamos estar, né? Tem algum mais mapa com uma setinha? Tem esse aqui que fala da casa e da cama. A sala dos troféus lá. Cruz. Cruz. Ali tem uma seta para uma área especial que tinha uma fada. Não consigo ver mais nenhuma seta especial. Aqui também não. A área lá de cima eu já peguei. Aqui a gente sobe de cima. Dá a volta e sai por aqui. Caverna. Tem um X ali. Uma armadilha. A caverna com a vassoura eu já peguei. Talvez nessa área aqui tem alguma coisa. Vamos checar lá então. Câmara Leste é em cima. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui em cima não vai ter ninguém. Porque ela tá na câmera com a espada. Só se tiver coisas na área dos robôs ali. Que agora eu tenho um blinker. Eu poderia averiguar de novo. Checar as câmeras ao lado então. Tomando muito dano para nada. Nada aqui. Nada aqui. Aqui em cima. E nada. Então tá. Tá tudo conferido. Vamos pra... O fim. Lutar com o herdeiro de novo. Agora que eu estou vivo. Peguei todas as fadas. Peguei todas as habilidades que eu pude pegar. Se tem mais itens para melhorar meu personagem. Eu não sei onde é que eles estão. Boa. E teria a biblioteca também. Só pra procurar. A biblioteca e... A área dos coisas ali. Bom... Vamos... Vamos botar cordeiro. Tem que fazer isso de novo. Tu tá vivo de novo? Ou tu vai me dar... Ah, eu te mostro o manual inteiro. Eu não preciso lutar contigo? Ou eu só luto contigo quando eu te mostro o manual inteiro? Chorando. Eu fiz... Mãe, pai, espírito. Ele tá voltando à vida? Ele voltou à vida. E ele não era tão alto. Ele se veste que nem eu. Eu não luto contigo, então? Porque eu achei o manual inteiro? Ok. Eu... Tô meio chocado, confuso, mas... Da hora. Da hora. Então esse seria o... Good ending. O final bom. O verdadeiro final. E agora estão os dois por aí. Fecharam a porta. Huh. Jogo da hora. Música da hora. Música a porta. Música... Agora... Música a porta. Tudo o que foi realizado foi graças a, eu achei que ia ser maior, Agro Invencimentos Especiais. Esses aí são o pessoal do Kickstarter? Mais Agro Invencimentos Especiais. Testes. Bom... ... 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 Ah, só que eu não tenho a coroa. Faz sentido. Eu posso começar ativando aquilo ali. É, se eles te descem a coroa, tu ia quebrar muito o jogo, né? Então tá, eu também não tenho magia porque eu não tenho a barra. Então tá, jogada, eu vou deixando esse episódio por aqui. Chegou até aqui, escreve o canal pra vocês assim, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus inimigos, seu avô e nos vemos na próxima. Jogo da hora. Tchau. Tchau.